O sapinho saiu pra passear O sapinho saiu pra namorar O sapinho saiu pra namorar O sapinho quis casar O sapinho se deixou pro casamento O sapinho se deixou pro casamento O sapinho se deixou pro casamento O sapinho no altar se emocionou O sapinho no altar se emocionou O sapinho no altar se emocionou O sapinho canto em Tchorô Transcrição e Legendas Pedro Negri